Terminou, espalhou pra todo mundo Recebou a boca pra dizer, tá feliz de me perder E seu peso vai virar assunto Mas do arco tu fui eu Aparecendo de vontade, as contas eu tenho Provando na sua cara que eu superei Tu eu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Dove de louça, a boca alucina Entre o lado abaixo, eu senti com a mim Porque quando cê me viu Seu filho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha, o livro é próprio tratador Porque quando cê me viu Seu filho sumiu Seu filho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha, o livro é próprio tratador O que pode cê me viu Seu filho sumiu